Meu Deus, olha isso! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai acabar trolando o Venom e vai jogar ele para ser devorado pelos tubarões. Fica no vídeo até o final pra conferir e vamos nessa! Que doideira! Eu comprei um super avião muito legal e agora eu sou tipo o Eike Batista. Eu posso pilotar esse avião e voar pra lá e pra cá. Meu Deus do céu! Por um acaso esse avião é seu, Aranha! Venom, o que você tá fazendo aqui, meu arco inimigo? Eu vim olhar pra você e falar que você não sabe dirigir avião! Não sabe, não sabe, não sabe! Quer ver que eu não sei, Venom? Entra aí então, cara, eu vou te levar pra sua casa de carona pra você ver que eu sei pilotar esse avião. Olha aqui, Venom vai andar aqui, mas olha, eu não posso... Ah, não, 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 não! Venom, você caiu! Pera aí, eu vou tentar pousar! Vou tentar pousar! Ai, calma! Pousa! Quase que eu bati! Aqui, 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 agora eu vou pousar, agora eu pouso, agora eu pouso, agora eu pouso na água, não, na água, não, 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 não! Uou, yeah, pousei, Venom! Chega aqui, cara! Tenta entrar agora, isso foi a prova de que eu sei muito bem pilotar esse avião! Venom! Venom tem um helicóptero, mas tá estragado! Tá estragado seu helicóptero? Sim, não, 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 não! Toma! Ah, você explodiu! Agora eu quero ver se você sabe pilotar! Venom, você deixa todos os seus veículos com blindagem, isso me deixa muito com raiva! Aqui, aqui... Vai lá, vai lá, vai lá! Agora sim eu vou tentar te levar pra sua casa! Feio, feio! Ó, mãe aqui, ó! Yeah! Não, 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 não! Uou! Venom tem medo de alturas! Uou! Não! Venom, cuidado, as árvores vão ter que passar por... Ei, cuidado, cuidado! Olha, olha, Venom! Ah, Venom! Ah, não! Eu tenho um paraquedas! Ah, quer saber, aquele Venom, ele... Tava debochando muito de mim! Agora... Que isso, cara? É um super avião! Agora eu vou trollar ele, eu vou jogar ele no mar de tubarões! Oh, olha o carro de Venom! O que que você tava falando de tubarões? Você tem medo de tubarão, Venom? Tubarão... Não, não! Venom não tem medo de tubarão! Venom grandão! Venom não tem medo de tubarão! Não tá passando muita confiança, não, hein? Não! Não vamos pra praia, não! Vamos para o Starbucks! Vamos para a praia, Venom! Eu tenho uma coisa muito legal pra te mostrar! Você gosta de praia e férias? É, eu não gosto de... Eu gosto! Gosto de pegar o sol e... É porque você é bem moreninho, né, Venom? É, eu gosto de comprar água de coco! Falar o picolé, o picolé, o picolé! Comprar picolé, dar... Tomar sorvete! Ah, eu também adoro! Beber uma Coca-Cola! Então, agora, vamos para a praia! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco! Yes! Chegamos, Venom! Boliche! Yes! Chegamos na praia, Almeida! Demorou três horas! Sim, mas pelo menos nós chegamos aqui em Balneário... Se segura! Se segura! Carro de Venom caiu na água! Venom, era pra você já saber que carros não são submarinos, cara! Ah, é verdade! Senão, se seria submaricarros! Venom é muito bom com a rima! Sim, Venom! Você fez uma piadeca muito interessante! Yes! Agora a gente não... Cadê o tio que vende o picolé? Ah, vamos procurar! Cadê o picolézeiro? Tá! Vamos lá pra praia porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, mano? Lá na praia... Pode ser aqui mesmo! Eu acho que eu já vou começar a dar uma nadada aqui... Tomara que não tenha nenhum animal assustador! Você pode ficar... Venom vai ficar na orna! Yes! Nossa, Venom! A água tá muito gelada! Deixa eu afundar! Afunda, aranha! Afunda! Aranha, o que que tá acontecendo? Venom, tá cheio de tubarão aqui na praia! Não, não, não! O Venom não vai entrar! Ai, será que eles vão patrolar em range? Tem que tomar muito cuidado, Venom! Eles devem vir aqui pra beirinha! Não, a gente tem que tomar cuidado! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Venom vai sair de perto! Venom tem muito medo de tubarão! Venom não sabe o que vai acontecer! Quer saber? Venom vai matar tubarão! Não, Venom! Não mata os tubarões! Eles são animais indefesos, Venom! Ih, já era, aranha! Venom é muito bom em derrubar tubarões no mar! Solta um peido pra ver se eles somem! Deixa eu ver! Venom adora peitar! Sério? Aham! Nossa, que hobby esquisito! Olha lá! Uhul! Ah! Não, 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 aranha! Você é muito besta! Eu tô na beirinha! Eu tô na beirinha! Vamos fazer um passeio com o meu barco? Ah, mas não vai pelos tubarões! Vai por outro lugar! Tá bom, Venom! Pode ficar tranquilo! Cuidado, cuidado! Cuidado dos tubarões! Eles são seres inofensivos! Ih, acabou a gasolina! Não, 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 não! Venom precisa voltar pra casa! Eu já sei! Eu vou peidar nos tubarões! Toma! Não, 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 não! Ah! Ah! Ah, não! Tchau, Venom! Ah! Ah! Socorro! Essa foi a melhor trollagem que eu já fiz em toda a minha vida! Eu tô achando que o Venom acabou de se dar mal! Acabou de ser devorado pelos tubarões! Deixa eu voltar lá pra ver se ele ainda tá bem! Porque daí a gente pode trollar ele mais alguma vez! Uou! Olha quanto tubarão! O Venom bom! Ih! Acho que o Venom afundou, gente! Eu vou chegar lá e vou tentar pescar o Venom com a minha vara! Aqui! Vou parar aqui! Ótimo! Ah, não! Precisa pescar! Ele tá ali na frente! Sobe aí, Venom! Eu só tava brincando! Ih! Vou ter que pescar! Calma, 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 calma! Ih! Uó! Ah, o Venom subiu! O Venom viu! O Venom vai dirigindo agora! Não, não, não! E você vai ver o que é bom pra tocar! Aranha! O barco tinha... O barco tinha gasolina! Venom, você não sabe dirigir esse barco! Esse barco é muito periculoso! Você vai ver o que vai acontecer! Venom vai bater ele bem naquele iate! Não! Toma! Agora fica aí enquanto o Venom vai embora! Ah, uhul! Não, aranha! O barco ficou preso! Venom tá preso aqui! Não, 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 não! Bem feito! Você quis me trollar e acabou se dando mal, Venom! Vou subir nessa escada! A escada é só de enfeite, Venom! Sério? Se deu mal! Ah, psst, 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 psst! Yes! Agora eu vou lá pro Catar assistir a Copa do Mundo! Obrigado, pessoal! Até a próxima brincadeira com seus personagens preferidos! O Homem-Aranha e o Venom! Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.